Tudo acontece por acaso, tudo acontece com a permissão de Deus O nome dele vai ser exaltado pelos lábios seus Nada acontece por acaso, tudo acontece com a permissão de Deus O nome dele vai ser exaltado pelos lábios seus Sandraque, Mesaque, Abid-Nego foram lançados na fornalha e não tiver medo Pois com eles estava o grande Deus Jeová Quem está com ele não vai se queimar Sandraque, Mesaque, Abid-Nego foram lançados na fornalha e não tiver medo Pois com eles estava o grande Deus Jeová Quem está com ele não vai se queimar Moisés em frente ao mar vermelho não podia passar O mar se abriu Israel passou, louvado seja o nome do Senhor O mar se abriu Israel passou, louvado seja o nome do Senhor Nada acontece por acaso, tudo acontece com a permissão de Deus O nome dele vai ser exaltado pelos lábios seus Nada acontece por acaso, tudo acontece com a permissão de Deus O nome dele vai ser exaltado pelos lábios seus Nada acontece por acaso, tudo acontece com a permissão de Deus O nome dele vai ser exaltado pelos lábios seus O nome dele vai ser exaltado pelos lábios seus Nada acontece por acaso, tudo acontece com a permissão de Deus O nome dele vai ser exaltado pelos lábios seus O nome dele vai ser exaltado pelos lábios seus Tudo acontece com a permissão de Deus Deus te abençoe